Fala pessoal, boa tarde, Caio Tenor aqui, corretor de imóveis de alto padrão em Maceió. Hoje apresento para vocês uma maravilhosa opção no bairro da Ponta Verde, apartamento com 132 metros quadrados em andar alto totalmente nascente. Para você que não é de Maceió, a terminação nascente é a melhor terminação para nós por conta da posição solar e também para a dominância da ventilação que incide no apartamento. Então vamos começar dando um giro aqui, vocês verem aqui andar alto, temos vistas livres aqui. O projeto foi integrado, então a varanda está integrada à sala do apartamento. Temos móveis é-viva em todo o apartamento, também completo de ar-condicionados. Vou dar um giro aqui para vocês verem outra perspectiva da sala. Esse edifício foi entregue no ano de 2021, a construtora V2, uma construtora muito boa aqui em Maceió. Esse imóvel possui três vagas de garagem. Vou dar um giro aqui para vocês verem. Piso todo no porcelanato. Então nós temos três quartos, três suítes, sendo uma das suítes reversível. O banheiro como banheiro social. Vamos conhecer aqui então essa primeira suíte, também completa de armários, cortinas e ar-condicionado. Veja tudo pronto, novo de qualidade. O padrão é viva. Vamos dar um giro aqui. Logo aqui atrás da porta nós temos o acesso para o banheiro. Essa aqui é a suíte reversível. Então logo aqui nós temos o banheiro social, que é reversível para a suíte. Essa é a porta que nós vimos lá do quarto e o acesso. Temos toda essa área de rouparia. Espaço muito bom. Vamos conhecer agora um pouco da segunda suíte, também completa de armários, ar-condicionado e cortina. Esse imóvel basicamente seria você chegar com os imóveis soltos e itens pessoais. Então está aqui, deixa eu ligar as luzes para vocês verem. Então o giro, porta de vidro e espelho. Todo o projeto iluminotécnico excelente do apartamento. E essa aqui é a terceira suíte, suíte principal. Note o acabamento das portas em espelho. Então aqui o espaço da cama entre duas cabeceiras, todas projetadas pela Erviva. Ar-condicionado. E esse quarto aqui tem um plus, que ele tem uma vista para o mar. O tempo em Maceió hoje está feio. Nós estamos com dias chuvosos. Deixa eu dar o zoom aqui para ver se vocês conseguem ver. Aqui nós temos o mar que está cinza na luz por conta do tempo. Mas nós temos vista para o mar. Então aqui outra perspectiva. Muito espaço de armário, muito espaço para guardar roupas e objetos. Então aqui o banheiro dessa última suíte. Note o detalhe de acabamento, nicho. Um espaço muito bom esse banheiro. Vou voltar um pouco aqui. E agora vamos conhecer a área e parte de serviço da casa. Notem um detalhe aqui. Nós temos esse painel que isola a cozinha da sala. Então a cozinha fica camuflada. Detalhe arquitetônico muito bom. Projeto muito bom da arquitetura. Vamos voltar agora. Vem a cozinha. Completíssima. Com fogão, forno. Cooktop, né? Coifa. Notem o detalhe dos acabamentos. Essa é a entrada de serviço do apartamento. Vamos girar aqui para vocês verem. Cozinha ampla. Tem esse painel ripado aqui. Que divide o ambiente da cozinha com a área de serviço. Aqui, muito bom. Aqui nós temos uma dispensa para guardar alimentos. E esse é o banheiro de serviço. Vou ligar aqui. Esse empreendimento é completo. Ele tem home office, sala de estudos, área gourmet, academia, brinquedoteca, piscina e playground. Um prédio novo, como eu havia comentado. Padrão V2, com estrutura muito boa daqui. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Segue mais a descrição do imóvel aqui abaixo. Peço que vocês curtam esse vídeo para que eu continue fazendo esse trabalho de trazer mais e mais imóveis para vocês. Um forte abraço.